Olha, esse é um dos modelos Ana Rickman. Aqui você encontra na Ótica União toda a linha solar com 30% de desconto. Pra receituário também tem uma promoção melhor que a outra. E ainda dá pra dividir em seis vezes no cartão. Seis vezes, sem juros, todos os cartões. Vamos começar aqui falando da lente anti-reflexo. Tem uma promoção especial, não tem Kelly? Isso, a linha anti-reflexo importada a partir de 6,24 e 90. E ainda tem um ano de garantia contra risco e arranhões. Muito bom. Agora uma outra promoção que eles têm é pra lente multifocal. Isso, você que usa lente multifocal importada, toda a linha, Varilux, Rodenstock, você ganha armação. Ganha armação. No caso da masculina é a armação imperador e o brinde é a caneta. E no caso da feminina, o brinde é o brinco de pérola. E a pérola, que é a marca aqui das armações, tem um modelo diferente do outro, tem trabalho nas artes. Como é isso que você tá usando? Todos os modelos têm um diferencial. Olha só, modelos bonitos, vem nessa caixinha também, bem caprichado, né? E o preço é dividido em 6 vezes. Agora, sabe o que é legal? Eles estão fazendo um trabalho social muito bonito. Eles estão arrecadando óculos usados. E o que acontece? Você trazendo seus óculos usados pra cá, ganha o quê? Você ganha 50 reais um óculos novo. Muito bom, gente. Ótico União, endereço daqui, Kelly? Boa Tars Gomes, 760, Santo Amaro. Em frente ao Shopping Boa Vista, tá? O telefone de vocês é? 5522-9661. 50 reais de desconto trazendo seus óculos usados no receituário aqui. Ótico União, você vai adorar. Vem.